Pela apresentação eu não precisava tanto, era só o meu nome, mas de qualquer forma obrigado, então vou começar a minha apresentação agradecendo, antes de tudo, o convite. É uma hora estar aqui com tantas pessoas que trabalham na mesma área que a gente. Para trocar conhecimento, para trocar experiência, para trocar até um conhecimento pessoal, que muitas vezes a gente não se conhece, não se conhece pelo trabalho feito, mas não pela cara, nunca se demorou cara. De qualquer forma, a minha apresentação trata da primeira fase do trabalho e do projeto de conservação e restauro da capela Nossa Senhora de Montserrat. O trabalho foi dividido em duas partes. Você está ouvindo? A televisão? Vamos aí, estou desligando. Pronto, estou ouvindo alguém falando, tá bom? Posso continuar? Pode. Então, o trabalho foi dividido na realidade, não é que foi dividido, mas foi começado a partir de uma pedida da Deise, que nos chamou para dar um parecer sobre a situação do retábulo dessa capela. E só para contextualizar um pouquinho, a capela Nossa Senhora de Montserrat está na Vargem Pequena, no Rio de Janeiro. Ela não tem uma referência precisa sobre a data na qual foi construída. se tem uma referência no livro dos Estados, no Mosteiro de São Bento, na qual se menciona a transferência da imagem de Nossa Senhora de Montserrat, da capela da Vargem Grande para a capela Vargem Pequena. Isso aconteceu em 1737 e 1739. A imagem da Nossa Senhora de Montserrat foi transferida para a capela da Vargem. pequena, pequena, que se chamava Cappela Nossa Senhora do Pilar, quando a cappela da Vargem pequena ruiu. Essa imagem ficou no altar da cappela até aproximadamente a década de 50, quando foi recirada e levada para o mosteiro de São Bento, onde permanece. A cappela foi construída, segundo um levantamento de um parque, por volta do século XVIII, por atesões populares. Foi inizialmente tombada pela divisão de patrimônio histórico-artístico do estado de Guanabara, em 70, e em 78 foi tombada pelo INEPAC. Então, fomos chamados, então, para dar um parecer sobre as condições, sobre o que poderia ser feito nesta etapa. e, quando chegamos, encontramos, e o Cláudio encontramos uma situação extremamente precária, como já tinha sido avisado pela Deise e pelo Padre Silmar e Dom Roque, etc. E, realmente, encontramos, o que vocês podem ver nessas fotografias, a cappela que estava escorada, ou o retábulo que estava escorado por uma espécie de madeira, que segurava para evitar que ela caísse para frente durante a celebração das missas, já que a cappela funcionava normalmente com seus rituais religiosos, casamento, missa, etc. Aqui, do lado direito, já sem a estrutura em madeira. Como vocês podem ver, a situação não era das melhores. Até a própria madeira estava totalmente enfraquecida pelo ataque do xilófago, no caso de cupim da madeira seca. Tudo isso nos assustou muito, porque as condições em que se encontravam eram realmente de uma precariedade incrível. Não tivemos, portanto, escolha a não fazer algumas considerações iniciais que seriam necessárias para dar um rumo correto, ético e profissional ao trabalho que poderia ser feito em seguida. Para isso, nós pensamos que a única forma para dar uma solução e realizar uma desinfestação da área afetada e o mapeamento dos danos seria a desmontagem do próprio retábulo. Isso porque a gente não tinha condições de fazer outro tipo de análise, por exemplo, fazer uma imagem radiográfica em parte, para depois ser recomposta, para entender qual era a real condição por trás do retábulo, devido a questões evidentes de logística, mas também financeira, que a mitra não poderia, naquele momento, evidentemente, arcar, já que uma radiografia digital de todo o retábulo comportava a utilização de equipamentos, enfim, de tecnologias que, na realidade, são bastante caras. optamos, portanto, para sugerir a desmontagem do retábulo e fizemos um projeto para que isso pudesse acontecer. Foi apresentado à Mitra e ao Inepaque, que aprovou nossa sugestão. Começamos, então, a fazer um levantamento gráfico com a nossa arquiteta, muito rascunho, que serviu para depois fazer os desenhos mais aprimorados, com todas as quotas, ângulos, altura, através de um programa de autocadro. Com isso, podemos ter uma referência precisa de onde cada peça do retábulo era colocada, a que distância da parede, a que altura, com que ângulo, etc. A partir disso, construímos uma série de gráficos que, dividindo o conjunto lateral esquerdo, o conjunto do centro, o conjunto lateral da direita. E, para cada uma dessas partes, fizemos uma identificação, uma colocação de identificação de cada peça, para depois ter condições de voltar atrás na hora de remontar o próprio retábulo. Isso também porque a gente não sabia se, depois, evidentemente, o restaurante seria feito pelo Cláudio, ou pela equipe com a qual trabalho sempre. poderia ser outro restaurante e esse mapeamento feito de forma, acredito, de forma corretta, permitiria a qualquer um de poder remontar o próprio retábulo. Isso foi feito para tudo. Eu vou passar rapidamente, porque não tem muito tempo. a parte central, cada peça foi numerada, cada peça foi depois colocada, desmontada, marcada, numerada e colocada, feita uma primeira higienização emergencial, e colocada todas essas peças em um lugar apropriado que encontramos do lado da capela Nossa Senhora de Monserras. Como vocês podem ver, a situação por trás era bem pior daquilo que a gente poderia imaginar. os panéis enfraquecidos, não tinha a presença de cupim ou de outros xilófagos vivos. Então, já tinha sido feita uma desinfestação anterior, e isso, pelo menos, foi uma descoberta positiva. Apesar de encontrar uma situação realmente dramática. Todas as peças tinham problemas. A camada pictórica também estava em condições péssimas. Encontramos algumas curiosidades, como peças refeitas em épocas anteriores e posteriores à sua construção de 1600 e pouco. Como, por exemplo, essa caixa, esse caixote que foi usado para recompor o pequeno tabernáculo que se encontra ainda com uma parte original que é a parte da frente. Encontramos atrás do retábulo tudo o que se pode imaginar e tantos e tantos anos que passaram e tantas coisas que foram cair por trás também. Entre elas, por exemplo, os papéis de parede que, em parte, estavam colados no retábulo na parte da frente. Pregos antigos e assim por diante. E aqui, realmente, temos a visão do vazio, sem o retábulo. A parede estava em boas condições. E vamos ver que, depois, sucessivamente, no projeto de restauro, fizemos algumas consolidações dos rebocos também. Mas, em princípio, a parede estava em boas condições. As peças foram todas recolhidas, numeradas, catalogadas, fotografadas, higienizadas. Isso para, sucessivamente, definir qual seria o projeto real de restauro e poder quantificar também eventuais custos. Uma outra coisa que fizemos, que achei importante, pelo tipo de trabalho que fizemos, é a análise das madeiras que compunham o retábulo. Por que fazer a análise das madeiras? Tem vários motivos. Um dos motivos principais é que a gente tem que refazer entalha, refazer moldura, refazer... Então, tinha que saber, mais ou menos, qual tipo de madeira para poder utilizar madeira que seria compatível com aquela madeira que ainda estava presente no retábulo, considerando o fato de que a gente sempre trabalha com a mínima intervenção possível. Então, a gente não estava jogando, não jogou fora nada, absolutamente nada. Só acrescentamos o que era necessário ou trocamos o que era necessário trocar. Aqui, a retirada das madeiras e a metodologia foi retirar madeira em vários lugares, no retábulo, seja nas decorações, nas talhas, nos panéis, na parte estrutural. Foram retiradas aproximadamente um centímetro cúbico de madeira em locais não visíveis, visando minimizar o impacto de intervenção, evidentemente. E todas as madeiras foram trabalhadas e olhadas e analisadas nos três planos, atravessal, longitudinal e radial. Isso foi feito com um microscópio esteroscópico, com um microscópio de campo claro. O que tivemos como resultado foi a presença de cedrela, cedro, frejó, ou loropardo, virola, guanandi, ou jacareuba, e angelim. As madeiras dos panéis, das molduras, dos ornados, eram todas em cedro e frejó, enquanto as madeiras das partes estruturais dos panéis, em virola, e jacareuba, guanandi e angelim. Essas são as lâminas que foram analisadas no microscópio para a identificação botânica das madeiras. Foi feita pelo Arno Fritz, da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Botânica. Essa aqui já é uma comparação da mesma madeira, uma feita com um microscópio esteroscópico e um em campo claro, um microscópio de campo claro, no qual as lâminas são preparadas depois de amolecer a madeira, são tingidas com um corante específico e olhadas a um microscópio que tem característica de aumento maior que o próprio esteroscópico. Bom, considerações finais. A desmontagem foi fundamental para identificar o real estado de conservação do nosso retalho. Descobrimos madeiras que foram colocadas em época bem recente, como essas peças número 12, que estão aqui do lado direito desse slide. Esses são lambri, que se encontram comunemente até hoje, nas serrarias, que não são típicas pelo tipo de corte, de trabalho, etc. Com certeza não existiam na época de construção da própria capela. e, na realidade, apesar das dificuldades que, com certeza, iremos que, naquela época, enfrentar para o restauro, achamos que isso poderia ser feito dentro de um contexto que prevê a realização do trabalho de uma forma ética e deontológica própria do nosso trabalho de conservadores e restauradores, mas sempre mantendo uma relação muito estreita com a comunidade religiosa, que ali estava presente e estava presente todo dia do nosso lado. Isso foi muito emocionante, como aquele bem realmente representava algo muito importante para aquela comunidade da Vargem Pequena, da Vargem Grande. Então, fizemos alguma proposta de algumas sugestões que não foram sugestões iniciais para depois propor um restauro do próprio retábulo. Bom, isso mais ou menos é o que tinha que dizer em relação a isso. Eu acho que a coisa mais importante foi ter tido a compreensão, inclusive, do ENEPAC e a colaboração dele e da própria comunidade do local, que nos permitiu colocar a nossa proposta como uma proposta fatível e correta. sempre conversando com o órgão fiscalizador e com a comunidade. E o resultado foi realmente interessante, só que, infelizmente, entre a desmontagem do retábulo e o começo do retábulo, se passaram quatro anos, se não me engano, desde, né? Quatro anos. 2010, 2015, desculpa, 2015, 2019. E esse trabalho foi, então, desenvolvido sempre com a minha participação, em termos de projetação, e com a participação do Cláudio, que é um... para quem não conhece, eu respeito muito como restaurador, pelo perfil profissional dele, ele também tem uma formação em química também, que nos ajuda muitas vezes. E, enfim, agora eu acho que deixo a palavra ao Cláudio e depois, qualquer pergunta pode ser feita e eu posso responder. Tá bom? Obrigado. Obrigado.